Você quer decorar a sua casa? Venha já pra Simplastique aqui com o Célio, né Célio? Isso, olá você! Sim para o melhor preço, sim para o melhor atendimento, sim para a Simplastique, vem pra cá! Vem pra cá porque aqui você encontra tecidos pra confeccionar cortinas, tem cortinas prontas, cortinas sob medida também e claro, tem tapetes também, olha, tem capachos, tem tapete infantil, tem tapete sob medida e também é pronta entrega. Isso, essa linha ampla de tecido que a gente tem pra confeccionar cortina, você também tem a linha de acessório completa aí, no melhor preço. É isso mesmo, e olha, agora a gente vai mostrar também uma novidade aqui pra vocês, que tá em promoção, gente, a oferta tem apenas três parcelinhas de R$7,00 e quanto, Célio? R$7,50? A partir de R$7,50, você vai ser de braço aí, três vezes, barato demais. Nossa, você ainda parcela em três vezes, gente, que maravilha, é muito barato. Olha só, Danilo, põe aí o som do Mario Bros, porque agora a gente vai lá pro primeiro piso em um pulinho só. Estamos aqui, primeiro piso, Célio, conta pra gente o que a pessoa vai encontrar aqui no primeiro piso. Além do melhor preço, melhor atendimento, você vai encontrar essa ampla linha aí pra você revestir o seu sofá, cadeiras, aqui. Áreas internas e externas também, né? Interno você tem que tipo de tecido aqui? Ah, temos aí a linha de chenille, jacar, né? Certo. E pra área externa, temos aqui aquele famoso que você já conhece, que é o aqua block impermeável. Impermeável e vocês vão ver isso agora, gente. Na prática, olha essa parte bacana. Olha a nossa mágica. Vamos lá, Célio, nossa mágica, hein? Ó, vou jogar água aqui, gente. Olha isso, é impermeável mesmo pra área externa, pra você colocar no seu sítio, na sua chácara, piscina, em tudo. E estofado aqua block, tem aqui. E tem também aqui pra automotivo, não tem? Isso, tudo interno para o seu veículo, né? Desde a parte de tapeçaria e laterais de porta você também encontra. Olha, gente, corre já pra cá na Simplastique, que fica na avenida? Otávio Braga, de Mesquita, número 412, esquina Caduco de Caxias, aqui na Vila Fátima. Telefone pra contato. 2468-8030. Mas tem o site também, simplastique.com.br, tem o Facebook também da Simplastique. E agora a novidade é que tem o Instagram, que é simplastique.decor. Então é só você seguir, curtir, que você vai ter todas as novidades e ofertas também online pra vocês. Corre já pra cá, porque aqui é Simplastique. Sim, para o melhor preço. Vem!